E aí, galera, e fala Leandro Scarpetti do canal Músicos e Bandas. Hoje eu trago um guitarrista muito gente boa, Serginho Ferreira. E aí, Serginho, beleza? Fala, garoto. Tudo bem, queridão? Obrigado, primeiro, por ter vindo dar uma entrevista aqui para o nosso canal. Muito obrigado, tá, Serginho? É um prazer. É tudo meu, queridão. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos lá, Serginho. Vamos começar com as perguntas. Vamos lá. Serginho, como foi o seu começo na música? Rapaz, eu comecei bem novo, né? Comecei meu primeiro violão, eu devo ter ganho do meu avô, com 10 anos, 10, 11 anos de idade, né? Na mesma época, Vitor Queiroz, que é o Bastille S. Jack junto comigo, e meu irmão também. Todo mundo era essa mesma faixa etária. Todo mundo começou, se descobriu na música, né? E eu fui autodidata até meus 20 e poucos anos, onde eu fui estudar, fazer o curso da Musear. Sou formado pela Musear. Ah, é? Legal. É, sou formado pela Musear. Isidoro Couto, Eduardo Ponte. É, Isidoro é meu mestre. Eduardo Ponte também, Tatá também é meu mestre. Entre outros, né? E aí eu comecei, assim, eu confesso que eu terminei o curso já empurrando com a barriga, porque eu comecei a trabalhar profissionalmente com a música. E eu lembro disso, eu lembro do Tatá falando comigo, ele falou, cara, pra você ter uma ideia, no início do meu curso de prática, que era com o Eduardo Ponte, o Tatá, tinha, acho que tinha 20 alunos, algo em torno disso. No final do curso, só tinha eu. Caramba! Só tinha eu, era o único aluno. E a minha aula no dia do Tatá era a última. E eu tinha começado a trabalhar com o músico. E aí ele tinha me dito o seguinte, eu pedi duas coisas. Primeiro, olha, cara, se tiver que faltar uma aula, não falte a do Isidoro. E outra coisa, quando tu não vier, tu me avisa que eu posso ir pra casa antes. Eu falei, cara, beleza, maravilha. Mas terminei o curso, no finalzinho foi um pouco mais enrolado, mas eu terminei o curso. Ah, legal, parabéns. Bom, então você começou cedo, você começou mais ou menos com os 10 anos, com o violão, né? É. Eu sempre pergunto, né, por que foi a escolha da guitarra, né? A sua por causa da influência do violão, né? Rapaz, assim, eu confesso que eu tenho paixão por dois instrumentos, né? A guitarra. Isso, violão também, tá junto nisso, mas é a guitarra e o baixo, cara. Eu adoro o baixo. Toco o baixo também, né? Dos anos pra cá, até o final do ano passado, quem pagava minhas contas era o baixo. Vou te falar a verdade. É, eu pagava minhas contas zero o baixo. E, assim, sempre adorei. Então, teve uma época na minha vida mais novinho lá, quando eu era moleque, molecote, eu fiquei, ah, toca guitarra, toca baixo, toca guitarra, toca baixo. Aí, cara, eu... Aquele tal negócio, você vai descobrindo os teus ídolos, né? Pô, meu primeiro ídolo foi Angus Young. Falei, porra, é isso aí, ó. Angus Young, guitarra, é, maluco, tem que ter que mexer a cabeça e tal. Né? E depois, aí, fui conhecendo o Queen, né? Brian May e tal. Van Heeren, não teve jeito. É. Adrian Smith. Adrian Smith, do Iron Médico, eu adoro, adoro. Aí, carinha, eu tinha isso, eu tinha 12 anos, porra, um amigo meu, um irmão de amigo meu, lá do Barra Margem, a gente morou, onde eu morei, é, nos apresentou um VHS, cara, com, simplesmente, um show chamado Exit Stage Left, que é do Rush, né, amigo? A minha vida mudou ali mesmo. Falei, bicho, é isso que eu quero pra minha vida. É isso aí. E, assim, foi a banda que mais me influenciou, o guitarrista que mais me influenciou, com certeza, o Alex Weiss. E, e aí, eu realmente falei, não, cara, meu instrumento é guitarra. Tenho paixão por baixo, mas o meu instrumento é guitarra. É, né? É, não, é porque o baixo, pelo que eu ouço das pessoas, né, muitos falaram, pelo menos os baixistas, ah, eu, pô, fui tocar guitarra, mas chegou na hora, já tinha um guitarrista, aí vai ser baixo mesmo, é tipo assim, é o tapar o buraco, né? É, o Bad Lee tem, rola isso. É, o Bad Lee era essa pegada aí. É, aliás, em preuntos, né? Pronto, eu vou te dar um exemplo que eu não sabia, o Artuzinho de Paula, monstro, baixista, monstro, ele era guitarrista, antes de ser baixista. Já era um excelente guitarrista e virou uma poçalidade no baixo. Quem é o Artur? Artuzinho de Paula, que toca hoje com o Djavan, toca no The Voice com o Morel. Ah, sim, sim, sim. De Paula, é um monstro isso, pelo amor de Deus. Tem cara que acaba descobrindo na barra, né? É, então você se inspirou, foi mais é no Angus Young, esses guitarristas que você falou, Angus Young, é o do Rush, o do Iron Maiden. É, com certeza, assim, foi minha primeira formação, foi Van Halen, escuta Van Halen, Brian May, o Angus Young, definitivamente, o Alex Lifeson, de fato, foi o cara que mais me influenciou. E aí, um pouco mais velho, eu escuto Rush diariamente, só para você ter uma ideia, então o cara continua sendo meu fã. Mas, assim, um pouco, quando eu comecei a estudar na Musea Arte, eu abri um pouco o meu leque, né? E aí, comecei a escutar, Scott Henderson, Scofield, enfim, essa galera, e um cara me chamou a atenção, que é outra pessoa, um cara que, assim, mudou a maneira de ver a guitarra também, foi o Ruben Ford. É, assim, me apaixonei pelo cara tocando, porque tem aquele lance do blues, Além de cantar pra cacete, tem o lance do blues e torta o troço todo, enfim, de bom gosto, sabe? O som de guitarra, monstro, o acompanhamento do cara, enfim, fora de série. Então, realmente, quando eu estava estudando ali na Musea Arte, foi um cara que mudou. Eu falei, opa! Entendeu? Não tirou o lugar do Alex Laves, não, mas... Vai estar ali. Eu adoro. Está lá também na tua respiração, né? Gente, está lá, está lá. Para você, qual é a maior dificuldade aqui do músico, aqui no Brasil? Cara, pode parecer chavão, né? Mas eu acho que a falta de oportunidade, embora estamos no século XXI, 2020, né? Eu fico até triste em falar isso, mas o desrespeito que tem com o músico, né? Eu acho que isso, para mim, é o primordial. A gente continua sendo o baixo escalão, né? É aquela galera da... Pô, ele, você toca na noite, toca musiquinha aí, não te dão o valor merecido. Muita gente não sabe que você estudou para estar ali. Tudo bem, você está tocando no barzinho, sem desmerecer no barzinho, que eu toquei há anos no bar. Você está tocando no barzinho, por uma merreca, por três horas, não sei o que, mas você estudou. Você tem um background, entendeu? Eu lembro uma vez que eu estava na mesa com o dono do bar que eu toquei, durante anos, e aí ele sentado comigo, com o cara que cantava comigo, que era o Greg e tal, estava partindo papo e ele fez um desdém do nosso equipamento, mas só fez uma piadinha qualquer, eu falei, porra, cara, você está olhando aquele violão que está ali? Aí eu estou, é o meu 8614 CE da Taylor. Eu falei, está vendo aquele violão ali? Ele custa 12 pau. Sabe quanto é até para botar encordamento naquele violão ali? 50 prata. Tu acha que eu ganho bem? Tive que falar, não aguentei, né, meu irmão? É, é isso aí. É isso aí, meu irmão. Eu pude me dar o luxo de estar levando o violão daquele, mas quem não pode? Né? Enfim, aí, nego, não tem essa, as pessoas não tem essa, não tem a noção do por trás, né? Então, eu acho triste isso, você continuar, pode parecer ridículo, alguém pode falar, esse cara está maluco, mas eu acho que é uma falta de respeito. Ainda existe a falta de consideração em respeito ao músico. Eles não, eles não, eles não respeitam a classe, né, de músico, eles acham que músico, eles acham que músico é, não é uma profissão, né? Isso eu tenho batido sempre aqui no canal. Eu falo muito isso aqui no canal e eu ouço muitas histórias de vários músicos falando que os caras não, não dão, eles não te tratam como uma profissão, te tratam como, ah, está fazendo aqui um, né? Um biquinho, Um biquinho. Está fazendo um bico, né? Como se você não investiu em tempo, né? Em estudar, né? Em estudar. dinheiro de comprar equipamento, cara. É. E de estar ali também, Que não é barato, né? Que não é barato. Exatamente. Equipamento, esse pelo mesmo que você acabou de falar. É, a gente mora no Brasil, né, cara? A gente mora no Brasil. Preciso não me dizer mais nada. Tudo caro, tudo dólar, moeda maluca, assim. É fogo, né? Mas vamos embora, vamos em frente, né? Vamos em frente, é. Serginho, você já tocou com alguma banda conhecida? Pois é, já toquei e toco, né? Eu sou membro fundador da banda L.S. Jack, que estamos voltando agora com o projeto junto ao nosso camarada Vini, né? Então, estou eu, Vitor, que é o baixista, e meu irmão Batera, o Bicudo, nos unimos ao Vini e estamos com esse projeto, L.S. Jack e Vini. Já temos músicas novas, é um projeto de autoral mesmo, não é só apenas juntar o nosso, repertório, né? O repertório do L.S. Jack junto ao do Vini, não, mas a gente tem, a gente está olhando para frente, a gente está apostando em composições novas, enfim, uma, enfim, um projeto para frente, não é, simplesmente vamos fazer ali um sonzinho do L.S. Jack e Vini, não, a gente está fazendo, e está bacana, é só chegar lá nas nossas redes sociais que a galera pode ver, no YouTube também. legal, 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 e, 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 continua a, vocês vão pegar alguma coisa do L.S. Jack antigo, de músicas e do Vini também, ou vai ser só coisa nova mesmo? Não, 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 a gente está fazendo, a gente já tem um bom material novo, né, já temos duas músicas lançadas, inclusive, mas já temos um bom material novo, que a gente está, é, lapidando ainda, mas no show, vai ser uma junção, né, do nosso repertório do L.S. Jack, com o repertório do Vini, e o nosso novo repertório, entendeu, vai ser um pouco rir disso tudo, né, a gente tem uma história, cara, o L.S. Jack é uma história, então, é minha, faz parte da minha história, então, a gente está trazendo o que é nosso, o Vini dele, juntando isso tudo, mais as, as novidades, né, que está sendo muito bom, cara, vou te confessar, está com um prazer, que legal, cara, é, muito bom, é uma banda brasileira muito legal, cara, L.S. Jack, não é porque, obrigado, não, mas é mesmo, parabéns, a banda, a banda é muito boa, uma música legal. Obrigado, querido. Serginho, agora é a pergunta que eu mais gosto de fazer, me conta um fato curioso que marcou a sua carreira, geralmente uma coisa assim, que tem acontecido, que tem sido engraçada, assim, de repente num show, alguma coisa, numa viagem, que vocês tocaram, aconteceu alguma coisa engraçada, assim, que eu já ouvi cada história, cara, pô, gostaria de dizer se você tiver alguma aí para compartilhar aqui com a gente, aqui com o pessoal do nosso canal. Rapaz, eu tenho duas coisas, tem uma curiosidade, que é, eu gravo, sou eu que canto na abertura do desenho Pateta e Max, da Disney, que passou nos anos 90, se você cantar no YouTube, tem, sou eu que estou cantando, aqui no Brasil fui eu que cantei, e o desenho do Super Patos, desenho animado, Pateta e Max, da Disney, Pateta e Max, Pateta e Max, abertura, sou eu cantando, e a abertura do Super Patos também, da Disney, que também passou na mesma época, sou eu e o Marcos, Marcos Mena, estamos fazendo o Dudu. Agora, uma passagem engraçada, rapaz, tem várias, mas tem uma comigo mesmo, que foi, isso, todo mundo me sacaneia até hoje, da banda, né? Se não quiser contar, não precisa, se for de comprometimento. Não, não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Com vontade, Sérgio. Na verdade, aconteceu por um fato triste, que foi o dia da morte da KCL. É mesmo? É, foi o dia da morte da KCL, aí todo mundo, aquele negócio, e eu não sei por que cargas d'água, eu gosto de whisking, né? Sem problema nenhum, nunca tive problema com isso. Nesse dia, cara, o camarim tomou uma dose, beleza, show, beleza, aí põe aquela mais uma dosezinha lá, para o teu patrão, você quer? Beleza, gente, bota lá. Amigo, só sei que eu tomei duas doses de whisky, e eu fiquei completamente bêbado, completamente bêbado, ao ponto de, meu rolho de ter que me catar pela camisa, para não cair do pau, não sei como, fiz o show, não me pergunte como, me cataram coisa, peguei o microfone do Marcos, e fiz discurso pela caça aérea. É mesmo? Eu que sou um cara a ver, para dar entrevista, essas coisas meio, meio na minha para caramba, eu peguei o microfone dele, não entendeu nada, mas deu, beleza, mete bronca, caça aérea, bicho bêbado, que nem um bombar. Todo mundo estava dizendo, eu falo, cara, tu tomou um negócio aí, que estava batizado, alguma coisa, porque, duas doses de whisky, e eu fiquei estragado. Era um balaná, mas é um red label. Ué, sei lá que o nego botou naquela garrafa, velho. E aí, foi isso, que aconteceu de engraçado comigo. Boa. Serginho, além de tocar, você dá aula também, por acaso? Rapaz, eu já dei aula há muitos anos atrás, mas eu acho até que eu perdi meio, tipo, sabe quando você perde a, não é minha vontade não, eu acho que é a didática mesmo, eu perdi um pouco a mão com isso. E aí, ultimamente, não tenho dado aula não. Pode ser, quem sabe, voltando a estudar, talvez fazendo, me organizando melhor, eu até possa fazer, mas eu não tenho essa pretensão, por enquanto, não. Mas já dei muita aula, já dei bastante aula, até fim de semana. É, porque, na aula, cara, o cara tem que ir, porque o Serginho já ouviu muito, muito, muitos guitarristas bons, que eles falam que, ah, eu não sei dar aula, guitarrista fera, aí você pega o guitarrista, tem muitos, mediano, mediano, vou falar aqui, e o cara sabe dar aula, que é uma beleza. Existe muito isso, pra caramba, e, isso aí é, é verdade, o cara sabe, o cara sabe ser professor, sabe ser, sabe saber, é, é, é complicado, é. Eu tive aula particular, por pouco tempo, com dois, mestres, assim, um, é, acabou de falecer, que foi o Alexandre Carvalho, né, eu tive aula por pouco tempo, até eu tive os três meses, só com ele, assim, pra ter a educação do Morel, que ele foi aluno, o Morel foi aluno do Alexandre Carvalho, e eu tive aula também, por um tempo, eu tive algumas vezes, porque, eu fazia um período, eu parava e voltava, e fiz um período com, aliás, que é meu amigo, particular, né, assim, adoro, de paixão, o João Castilho, tive aula com ele, eu era muito amigo, tive uma banda com o irmão dele, com o Bernardo Castilho, e aí acabou ficando amigos, programo TED, e tudo, essas coisas todas, João, João Castilho, aliás, um excelente professor, porque, tem uma didática, uma tranquilidade, pra, sabe, pra, pra te passar o conhecimento, porra, aconselha qualquer um, que se puder fazer uma aula com o João, mete bronca. Bom, assim, você quer falar mais alguma coisa da banda, ou, tá tranquilo? Realmente, assim, é só, quem quiser conhecer o nosso novo trabalho, dá um pulinho nas nossas redes sociais, no Instagram, é LSDecBanda, e por aí, no Instagram, você vai descobrir o restante, porque o velho aqui, não sabe de cabeça tudo, não, mas tem, é só acompanhar a gente, nas redes, que a gente tá, tá com um trabalho bacana, seria um prazer, que todo mundo escutasse. Deixa eu fazer uma última pergunta, pra você. Claro. com esse problema de, Tatiana, da gente ter que ficar em casa, né, sem poder dar show, vocês, sem poder dar show, principalmente vocês, você, você tá tocando, você tá fazendo algum live, alguma coisa assim, desse? Não, cara, a gente, realmente, eu sou privilegiado, né, eu pude, eu consegui fazer, eu, meu irmão, a gente, da banda, conseguimos focar apenas, na parte de composição, quando começou a, o engraçado é que nosso primeiro single, é, esquece a solidão e sai o nome, olha que loucura, a gente lançou na sexta-feira, no sábado foi dada com a pandemia, olha que louco, e aí foi, até um negro ficou sacanhando a gente, foi até bom, fez um marketzinho, fez um, chamou atenção e, enfim, tá aí, e a gente pôde, nesse período de, da pandemia, é, meter bronca na composição, no whatsapp, enfim, essas coisas, e, assim, e, eles primeiros voltaram, o Vitor, meu irmão e o, o Vini, é, como moram perto, mais pro final da coisa, eu sou, eu sou do grupo de risco, eu sou hipertenso, e aí eu fiquei meio, pô, galera, não vou, vamos, vamos empurrar esse ensaio aí, não, beleza, aí eu gravei as coisas pra, pra ele, então eles tocavam comigo virtualmente lá, aí isso durou, uns 15 dias, assim, aí depois a gente já começou a, é, porque já tava mais pra, já tava tudo seguro, já tinha feito teste, todo mundo feito teste, tava tudo, tava tudo sendo controlado, então eu pude, pude meter bronca, legal, mas a gente aproveitou esse período da, da quarentena, pra, compor e, enfim, mas isso, isso, nós somos poucos, né, nós somos um dos poucos, privilegiados, verdade, galera, esse é o Serginho Ferreira, LS Jack, voltando a toda, Serginho, muito obrigado pela entrevista, foi todo meu, queridão, gente, não esquece de se inscrever no canal, e ativar lá o sininho, e Serginho, muito obrigado mesmo, valeu, estamos, estamos à disposição, meu querido, é com Deus, tá, forte abraço, também, queridão, um abraço, valeu, um abraço.